Precioso Precioso Preguntas de ver, que há outra vida para mim Donde o céu é assim, onde me perdi Vamos a andar, vamos a andar Quero estar bem Pode ser esta vez Lluvia, não me mires Esta pele não é minha pele A que mais me gosta Minha voz, não quero mirar É minha cara, um cristal Vamos a andar, quero estar bem Pode ser esta vez Vamos a andar, vamos a andar Quero estar bem Pode ser esta vez Quero estar bem Vamos a andar, vamos a andar Vamos a andar, quiero estar bem Quero estar bem Pode ser esta vez Vamos a andar, vamos a andar, vamos a andar Quero estar bem Quero estar bem Pode ser esta vez Tchau, tchau.